Achei aquele cara que matou também, né? Opa! Ah, você! Vamos dar uma limpada aqui, ver se acha alguma coisa. Achei uma caixa vermelha, achei cartão. Achei. Agora vamos ficar vivos, né? Tá vindo um correndo aqui, ó. Não sei, eu tô ouvindo um passo aqui. Só... Deixa eu ver aqui pela parada. Mas tem um aqui atrás, ó. Tem... Por aqui, né? Vamos! Tem um carro aqui também, ó. Vamos lá pro carro. Vamos lá! Onde você matou? Matou? Matei. Bora lá no carro. Então é caixa vermelho, hein? Então é caixa vermelho, hein? Marcei. Próximo. Tchau, porra, já tá marcado de dinheiro. Porra, essa galera também. Tem um carro, né? Interessante! Surprece as praias! O que é isso? Deixa eu ver de novo aqui, tá aí, Junkyard, Junkyard é isso aqui, né, tem 4 casinhas, tem 4 casinhas, tem 2, então é por aqui mesmo, onde é que a gente está, será que é aqui dentro dessa porra, tem um negócio aqui dentro, ó, aqui ó, aí ó, aí, aí, agora como é que abre essa porra, é aqui nessa porra, não está aparecendo nada, então vamos ver, é, tem bolinha verde, tem um outro aqui do lado, ó, peraí, bolinha, um grandão, tá, mais ou menos aqui também, ó, tem esse aqui dentro, peraí, Encontrado, tá, é mais um, é, é nesse aqui que eu tô vendo, vamos ver, esse aqui não entrou, Vamos ver se tem alguma coisa nesses morros aqui, Tem um outro na nossa aqui também, ó, Vamos ver, é, aqui também tem, Não tem botão, Isso não tá funcionando, Então esses verdes aqui, tem um outro mais pra baixo aqui, Passo a escar, Não, mais pra baixo ainda, Tipo, kart racing, tá aqui, Então ele é bem no meio aqui, ó, deve ser isso aqui, ó, E tem tipo uma, uma porta, Ah, esse aqui é um outro bunker, Ah, esse aqui é um outro bunker, Deposita aí, Deposita aí o dinheiro aí, Não, pode depositar aí, Aqui, ó, Eu tô com outro treco aqui, Então, né, esses, tem um outro, Esse do kart racing não foi também, É, vamos ver onde que tem mais outro aqui, Esse aqui, lá no, lá no coisa, eu tenho certeza de onde que é, Lá do, será, Da prisão também, acho que dá pra chegar aqui, ó, Então vamos lá pra prisão, Eu ia falar no DEM, Talvez o DEM tenha menos gente, né, É a mesma distância, né, Sabe onde é que é ali, do DEM? Só pegar essa avenida aqui direto, Essas tramas, E aí, E aí, E aí, E aí, Vamos lá. Vamos lá. Então é caixa vermelha aqui. Embaixo. Vamos dar uma volta ali. Vamos lá. 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 Ele é mais para esse canto ai mesmo. Ele é mais para esse canto. 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 Tem colete, arma, heartbeat, mochila. Ele é mais para esse canto. Ele é mais para esse canto. Ele é mais para esse canto. Ele é mais para esse canto.